Música Alô terráqueos e terráqueas, aqui é Gustavo Mark, direto da Navigame Teacher, de volta e agora trazendo para vocês um pouco mais sobre Tiles, que vocês já sabem que são esses quadradinhos que vão se juntando para formar os nossos cenários, as nossas plataformas Então eu vou estar ensinando para vocês agora alguns outros tipos de Tiles que a gente pode estar formando e como criar e organizar o mesmo Tile dentro de outras questões por exemplo, um Tile ligado à parte de gramíneas, um Tile ligado à parte de cavernas Então a gente está organizando cada bloco desse em outros tipos de Tiles, um formando outro Então olha só, o que eu fiz aqui? Eu peguei quatro tipos de Tiles diferentes, cada um representando alguma coisa diferente, vamos dizer assim Aqui alguma ligada à parte de terra, alguma coisa de cenário mais ligado à terra Aqui vocês podem estar usando para vários tipos de cenários diferentes Não tem uma coisa muito específica, mas dá um efeito diferente Aqui mais alguma coisa ligada à parte de rochas E aqui algum material sólido, vamos dizer assim, um aço, alguma coisa ligada à parte de ferro Alguma coisa nessa linha, ok? Vou ensinar primeiro vocês a desenhar cada um deles Depois a gente vai criar uma composição usando Vamos escolher um deles, que não dá para a gente fazer com todos A aula ficaria muito grande Mas fazendo de um vocês vão poder estar compondo ele Esse mesmo Tile, esse mesmo quadradinho e outros vários Onde vocês podem estar diversificando e estar tendo mais argumentos para criar o mapa de vocês O background de vocês, ok? Esse aqui deve ser muito simples, o que eu faço? Eu pego um retângulo, né? O que eu fiz? Eu peguei um retângulo Peguei um tom de marrom Vocês podem escolher um tom de marrom aí Fiquem à vontade Só clicar nesse tom de marrom Ó, vamos escolher um tom de marrom, né? Se vocês quiserem algum outro tipo de marrom, só vem no mix Vocês têm vários tons próximos do marrom Isso aqui vai ajudar bastante Já venho falando disso aqui várias vezes, né? E o que eu fiz? Peguei círculos, círculos ou bolinhas Ó, tá? Uma bolinha Peguei um tom um pouco mais escuro De marrom E fui colocando, olha só Tá? Não tem muita dificuldade, né? Tá fazendo Depois segura o shift Ele crescer e diminuir uniformemente Vocês já sabem disso, né? E fui criando, colocando aqui Esse tile meu aqui Eu fui basear ele mais para um lado De terra, ok? Isso pode ir Ó, pegamos ele aqui Errado, segura o shift Ó, uma coisa ligada à terra Tá? É muito usado, mas Nesse tipo Mas não Quer dizer que vocês não possam estar usando também Para outras coisas também Para outras coisas, também Essas bolinhas Pode ser que elas não sejam tão uniformes Vocês podem colocá-las um pouco diferentes Fica à vontade Esse aqui foi mais ou menos feito nessa base Já esse outro O que a gente fez? Ó Vamos pegar Vamos tirar essas bolinhas todas daqui Opa, foi demais Vamos ver aqui Aí, pegamos Vamos tirar assim mesmo Ó Assim Vamos pegar um tom de amarelo Dourado E o mesmo tom dele O que eu fiz? Eu fiz um ctrl d E puxei aqui Ó Tá vendo? Para ficar essa barra aqui Ó Mais ou menos assim Depois eu peguei um tom um pouco maior Esse forte Ó Esse mesmo efeito E depois Nada mais fiz o que? Pegar essa bolinha daqui mesmo Peguei essa mesma bolinha Vamos colocar ela na frente Vamos colocar aqui uma cor Um outro tipo de laranja Ela não tá na frente Deixa eu voltar aqui Pegar ela aqui É, porque ela tá vinculada com o outro, né? Quando é assim Ó Vamos fazer o seguinte Vamos desencular isso aqui Acontece muito isso? Isso deve ter acontecido com vocês Vamos desagrupar primeiro Aí a gente fica mais fácil Assim Isso Colocar aqui Colocar para frente Isso Cor Um pouco mais forte Ó Tá? O que eu fiz? Foi manter A mesma bolinha, né? Para todos eles Ó Tá? Então fui criando várias bolinhas E fui colocando aqui Isso não impede vocês também De deformar essas bolinhas Fazendo mais assim Tá? Como acharem mais interessante Ok? Então esse aqui também é muito simples, né? Esse outro aqui Que vai dar um pouquinho mais de trabalho Por quê? Ó Vou tirar esse daqui Esse aqui eu peguei já uma cor Um azul, né? Meio cinza assim Ó Tá? E aqui tracei Algumos Alguma ideia de rocha De pedras, né? Uns traços meio retos Para dar essa ideia de pedra O que eu fiz? Eu peguei a caneta Ó E fui traçando Alguma coisa assim Aleatoriamente Ó Puxei alguma coisa aqui Primeiro Ó Fui lá em cima Ó Tá vendo? Só para dar essa ideia De rocha, ó Fiz essa aqui primeiro Coloquei um tom azul Um pouco mais forte, ó Tá? Depois fui desenhando Ao redor dele Eu peguei um ponto aqui Fui aqui, ó Ó Tá? Isso aqui vocês vão Testando para ver O que que fica mais bacana Na maneira de vocês enxergarem, ó Aqui, aqui Tá vendo? Peguei um outro tom Esse aqui que foi um pouquinho diferente, né? Vou pegar esse mais cinza aqui, ó Esse aqui também vamos tirar o contorno Ó Tá vendo? Então fui criando Ok, ó Vocês podem estar fazendo isso aqui Essa ideia De rocha Ok? Bom Vamos lá Um outro aqui Que é um pouquinho mais complexo E talvez um dos mais legais, né? Eu acho que vocês devem pensar assim Isso aqui ficou bem bacana Eu peguei um quadradinho desse Mudei um pouquinho a cor para o mais escuro, ó Depois eu peguei esse mesmo quadradinho Segurei o shift, ó E fiz uma coisa menor, ó Tá vendo? Coloquei ele aqui na base, ó Tá? O que que eu fiz depois? Cliquei aqui Vou vir aqui, ó Converter para traço Converter Dei dois cliques E depois eu mesmo fui modificando, ó Esse aqui cliquei nessa bolinha vinha aqui em canto Só para deixá-la mais redondinha Vou mudar a cor, né? Peguei aquela mesma cor aqui, ó Tá? Ó Vou puxar ele mais um pouquinho para cá, ó Ó Tá vendo? Foi mais ou menos isso que eu fiz, ó Tá? E a partir desse Eu fui modificando todos os outros, ó Por exemplo, ó Cliquei aqui Peguei esse aqui Coloquei ele mais aqui, ó Tá? Aí arredondei um pouquinho esse lado de cá Fiz assim, tá vendo? Esse mesmo aqui Peguei ele, ó Contro D Ó Coloquei ele aqui Tá? Tá vendo? Então a gente vai formando Esses mesmos detalhes Esse aqui, esse mesmo Aproveitando Joguei ele para o meio Puxei ele mais para cá, ó Joguei uma bordinha mais para cá Tá? Então foi tudo isso que eu fui fazendo Vocês vão montando o de vocês Depois só coloquei uma bolinha branca em cima deles Né? Então muito simples de fazer Então tá aí Os meus três exemplos de Tiles Né? Um ligado ao solo, né? O outro a gente pode usar para várias outras coisas diferentes Esse é um exemplo Né? Que eu não terminei exatamente o que a gente poderia estar fazendo Uma coisa ligada mais às rochas E o outro Algum material mais sólido Como, por exemplo, ferro, aço Alguma coisa nesse sentido Para dar essa ideia de um material metálico Ok? Por exemplo, né? Mas vocês podem modificar perfeitamente Então, olha só A partir desses, então A gente pode estar montando outros Essa que é a minha ideia para esse vídeo, né? Esses são os básicos que a gente pode estar determinando Pode fazer milhões e milhões de outros Não é só vocês pesquisarem Claro que dependendo do game de vocês Né? Ou a gente pode fazer isso aqui, ó Tá vendo? Esse mesmo que eu peguei aqui, ó Ligado ao solo A gente pode converter, por exemplo Em quatro outros diferentes usando essa base A gente pode fazer com aquelas outras bases também Né? Esse aqui Eu coloquei uma parte Mais branca em cima Que pode me dar uma ideia De alguma camada de gelo Alguma coisa assim Por que não? Né? Com o solo Alguma coisa assim Que tá nevando Caiu aqui Formou um gelo De repente Né? Aqui uma gramínea Uma ideia de gramínea Aqui uma ideia meio de solo mesmo Alguma coisa de Sol do árido, por exemplo E aqui uma ideia de caverna Um pouquinho diferente daquela outra lá Né? Como é que eu fiz cada um desses? Também muito simples, ó O que que eu fiz, ó Quer ver? Peguei esse Fiz um CTRL D Vou colocar aqui, ó Só pra vocês verem Nessa mesma base, ó Tá? Eu peguei a caneta Tá? E tracei Vou pegar a caneta aqui Mais ou menos aqui perto Tirar esse daqui Isso Fica mais fácil de ver Eu tracei aqui, ó Tá vendo? Depois eu fiz alguma coisa assim Aqui também Pra dar uma diferenciada Aqui Ó Ó Fechei Tá vendo? Depois a gente ajusta Né? Vou pegar essa mesma cor aqui Não quero contornos Ó Tá? Dá um zoom aqui E a gente dá uma ajustadinha Nela aqui, ó Ó Tá vendo? Um zoom bem grande Pra gente poder ajustar Ó Certo? Né? Vou ajustar aqui Ó Ok Vamos tirar Tá tirado Beleza Então aqui Cliquei duas vezes Né? Peguei só esses dois pontos Vim aqui em canto Só puxei Posso puxar alguma coisa assim, ó Um pouquinho diferente desse aqui Mas não tem importância É só vocês ajustarem aqui depois, ó Ó Tá? Você pode puxar esses cantos, ó Né? Dá essa ideia E fiz uma barra simples, ó Aqui Aqui que eu fiz Peguei um retângulo Pode ser feito assim também, ó Do lado pra lá Do lado de cá Marquei Um pouquinho mais cinza, ó Tá? Basicamente essa A base desse outro aqui, ó Depois vocês podem estar ajustando isso aqui, ó Podem estar tirando isso aqui Eu tirei um pouco as bolinhas aqui, ó Vocês podem continuar Tá? Isso aqui Basicamente assim Simplesinho, né? Então O segundo Como é que seria? O segundo seria assim Essa gramínea Eu pego A caneta E marco aqui Por exemplo Um ponto, ó Vou fazer bem grandão Aqui, ó Tá? Eu faço isso aqui, ó Olha que coisa simples Faço alguma coisa assim Pego aqui Nesse ponto Fecho Depois a gente ajusta Vou pegar um verde, né? Pegamos um verde Sem contorno Né? Ó Bem simples Essa parte de baixo aqui Também é bem simples Você quer ver só? Como é que eu faço? Eu posso pegar essa mesma parte aqui Como ela vai ficar de fundo Eu posso Colocar essa cor mais escura, ó Vou deixar ele assim, né? E aqui eu vou fazer um CTRL D E vou colocar aquele verde, ó Aí o que eu faço, ó Se eu puxar um pouquinho Já vai me dar aquilo lá Ó Vou puxar um pouco mais pra baixo E esse aqui também Um pouco mais pra baixo, ó Tá vendo? Já me dá mais ou menos Aquele efeito Que eu coloquei aqui É só vocês organizarem Depois eu só tirei Essas bolinhas Pra que eu não queria Que elas ficassem aqui próximas, ó Tá? Ó Né? E vocês vão ajustando Como queiram essa parte Aí depois também É a mesma coisa É só vir aqui Puxar uma parte de cima Se é que vocês querem, né? Uma base De uma outra cor Ó Tá vendo? Muito simples, né? Então esse seria Um outro exemplo E aqui Muito mais fácil esse, né? Esse aqui eu já fui direto Quer ver? Vou tirar esse daqui Pegar um quadrado, ó Puxamos mais ou menos até aqui Pegamos uma cor, ó Pegamos outro quadrado Puxamos mais ou menos até aqui Pegamos uma outra cor Ó Muito simples, né? Uma outra variação Tá? Outro detalhe Seria esse aqui Que a gente vai puxar mais Pro lado de caverna Né? Que que eu fiz também Baseado naquela gramina Que a gente já montou Criei alguma coisa aqui, ó Bom, primeiro vou mudar a cor, né? Mudar a cor Por um Isso Vamos aqui Vamos pegar a cor E vamos Certinho Agora vamos pegar Essa mesma cor aqui, ó Tá? As bolinhas Vamos selecionar elas E vamos pegar Essa cor aqui, ó Ó Tá? Depois só pegar a caneta E traçar Alguma coisa Que vocês acham legal, ó Um pouco diferenciado, né? Ó Assim, ó Pra dar uma ideia de caverna Por que não? Ó Aí é só jogar Esse aqui Por baixo, né? Vamos tirar o contorno Ó E depois o mesmo Ctrl D Se eu jogar ele um pouquinho Pra cima, ó E mudar de cor, ó Mesma coisa que eu fiz aqui O mesmo efeito, tá? Vocês depois ajustam O tanto que vocês querem Tá baixando ele, ó Tá vendo? Tanto que fica legal esse efeito Então, aí, aí Como é que eles vão fazer? Eles vão montar esse Tilly, né? Então vamos supor que seja esse aqui Por exemplo, né? Vou deixar ele aqui do lado Deixar ele aqui embaixo Só pra vocês verem Bom Aqui tem várias maneiras de você fazer Você pode Agrupar esse Depois montar ele aqui, né? Ó A sua base Por exemplo E forem E vão encaixando os Tilly Vai depender do problema Que vocês Na engine que vocês estão fazendo Né? Vamos estar organizando isso aqui Quer dizer Tem algumas coisas Dessa questão Dessa linha aqui Que vocês vão organizando Vai depender Da engine Uns aparece essa linha Outros não Né? Mas uma outra forma também De fazer Seria o seguinte, ó Quer ver? Eu posso pegar aqui A base que eu quero Isso aqui Fique Por exemplo Eu quero essa base aqui Eu quero essa cor E aqui O que que eu faço? Eu vou pegar essa parte Vou desagrupar Tá desagrupado Vou pegar essa parte Vou tirar Desagrupar Vamos tirar essa cor Fica só essa base Não é isso? Tirar essa bolinha daqui Ótimo Vamos agrupar E depois Vou fazer um Ctrl D Eu vou ajustar Ela aqui Opa Fica na frente Né? Vamos lá Aí Segura o Shift Vamos ajustar Ela aqui Tá? A outra Seria assim Faz um Ctrl D Tá? E você pode Encaixando aqui Ou você pode Simplesmente Vou dar um zoom Aqui pra vocês verem Vocês podem Simplesmente inverter Isso aqui E ele vai Praticamente Se encaixar Para se encaixar Dá uma chegadinha Ótimo Olha o efeito Que ficou bacana Tá? Então vocês podem Montar ele Daqui até aqui Né? Vê só Vou pegar ele aqui Ctrl D Aqui Vocês vão ajustar Ele um pouquinho Tá vendo? Vocês vão Organizando Isso aqui Vou ajustando ele Só pra ter um Exemplo Né? Ó Tá? Vou colocar ele na frente E aqui Vocês vão Ajustando Como acharem Mais conveniente Ó Como acharem Que vai Organizando Aí pra vocês Ó Certo? Eu vou fazer Certinho Não Depois vocês vão Ajustando Só pra gente Ter uma noção De como é Que ficaria O meu Tílio Ó Tá? Então Vocês já podem Tá mexendo Nisso aí Ok? Então essa foi A minha dica Pra gente Tá montando Plataformas Né? Vários tipos De plataformas Usando Os Tiles Tá? No início A gente mostrou Quatro tipos Diferentes Vocês podem Pegar E compor Né? O que eu fiz Aqui Ó Com esse aqui Eu consegui Que era Quatro tipos Diferentes A gente pode Criar Muitos Outros Né? Com certeza Você pode Pega cada um Desses E realmente Usar Imaginação E estarem Desenvolvendo Baseando Claro No tipo De cenário Do seu Gaming Ok? Espero que vocês tenham curtido Logo logo a gente vai estar de volta Valeu? Fui Tchau Tchau